A semana começou com depoimentos das testemunhas que presenciaram o acidente que matou três pessoas na noite da última sexta-feira. Segundo a delegada, elas contaram que não havia outro carro na pista na hora do acidente, o que reforça a tese de que o motorista teria perdido o controle da direção. Inicialmente foi necessário a identificação dessas pessoas que não têm parentesco, mas que provavelmente são amigos e agora nós estamos entrando em contato com os parentes dessas vítimas para que possam nos informar mais detalhes sobre o ocorrido, onde eles estavam ou se iam para algum lugar, algumas outras informações que podem ainda esclarecer mais sobre o evento. O acidente aconteceu na Avenida Independência, no setor leste Vila Nova. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que o carro bate em uma árvore e pega fogo. Várias pessoas tentaram tirar as vítimas do carro, mas como as chamas avançaram muito rápido, elas não conseguiram salvar os três ocupantes do veículo. Uma testemunha que viu o acidente contou que o motorista do carro pedia para que não o deixassem morrer. Todas as vítimas foram carbonizadas. Devido ao estado dos corpos, foi preciso um trabalho minucioso feito no Instituto Médico Legal para identificar as vítimas. Os corpos de Paula Paiva, de 38 anos, e de Luiz Paulo dos Santos, de 36, foram identificados por arcada dentária. Já Luiz Antônio Taveira de Moraes, de 47 anos, teve o corpo identificado depois de uma análise de prótese ortopédica. A própria destruição inerente do evento em si, das chamas, já dificulta-se sobremaneira pela perda de vestígios. Então, isso exige um trabalho minucioso, um trabalho ainda mais preciso por parte de nossas equipes de medicina legal e de perícia criminal. Um laudo técnico deve ficar pronto em 10 dias e vai apontar a causa das mortes. É possível que haja vestígios detectáveis no trato respiratório de todas as vítimas, no sentido de determinar se havia fuligem ou não, ou no caso da análise de eventual resquícios ou vestígios sanguíneos, se havia monóxido de carbono em alta quantidade, o que indicaria que as vítimas respiravam ainda quando da deflagração das chamas, comprovando então que ainda estariam em vida após o impacto. Obrigado.